Oi gente, olha só o tanto de sacola que eu tenho pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje Tá certo que nem tudo é meu, algumas coisas são da Ju também Mas essa é a primeira vez também que a gente consegue não abrir os pacotes antes de gravar esse vídeo Foi muita ansiedade? Juliana! Eu preciso abrir as sacolas, eu preciso abrir as sacolas Não Juliana, se controla! Ai, tá bom, desculpa, vamos abrir as sacolas então Não, se controla também! Ai, caraca! Então vamos começar? E o que eu abri, sendo o meu ou da Kim, eu vou ter que experimentar E a Kim também Ai, eu tinha escolhido Vai, 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 esse, esse Ah, não, não é possível Não é possível Não é possível Ah, roupa de academia, olha só, olha que bonito É que na academia eu vou assim Nossa, eu amei! Olha a qualidade desse aqui atrás Ah, tá, não tem uma peça de baixo Ah, olha, quase que eu pedi esse de novo Cara! Nossa! O tecido é muito bom, a costura é bem feita Essa é uma daquelas marcas específicas que tem dentro da Shein, que é Glow Mod E aí eles vendem umas legs, umas coisas de academia que parecem muito boas É o quê? Ai, meu Deus do céu! Que é o bojinho? Nossa, gente, que feitos são esses? Que belas axilas você tem Uh, cadê os músculos? Uh, não, ficou legal Cadê o detalhe aqui das axilas também? Minha vez! Eu não quero mostrar isso, é tão íntimo Você pediu safadeza, garota? Não pedi safadeza, eu pedi uma roupa bonita pra dormir Aham, sim Mas o tecido é maravilhoso Ele é muito molinho Tá, mas o que é isso? É um pijama, é aqueles conjuntos de pijama Ó, ele vem a calça O tamanho que eu pedi foi L Ele tem uma rendinha aqui, ó Obrigada, Juliana, obrigada Aí esse aqui é um roupão Aí também veio o short Olha! Olha! Vamos voltar a dormir Bora, caramba! Ah, ficou linda a calça Nossa, é muito gostoso E as rendas, elas são bem bonitas também Você dorme de salto aí também? Não, eu de pijama e de salto, só falta uma coisa Ai, gente, eu acho que só nesse momento já caiu uns 3 milhões na minha conta E que eu tô muito, olha Não, moço, eu não pedi um gás Quê? Tô atendendo alguém na porta É uma roupa que abraça, gente Hum, me diga mais sobre, me diga! Olha essa fenda Olha, quando eu fiz essa borboleta em mim Eu calculei que eu ia comprar essa camisola Hum E que a minha borboleta ia ficar na fenda Foi tudo, foi tudo planejado Você só pediu roupa de academia? Não! Porque veio mais uma roupinha Pra ir fazer exercícios Olha! Ué! Nossa, cara, eu não esperava essa qualidade Ele tem um bojinho assim, mas bem retinho, ó Caramba! E é um tecido muito firme Bem grosso Se eu coloco esse aqui, nem precisa ir pra academia Que puxa tudo pra dentro do corpo Esse também é um conjunto, ó Veio o top, a calça Aí veio o short Olha! Uma blusinha de manga Ai, meu Deus! Vamos pra academia agora, Juliana! Não! Ah, esse ficou bom! O melhor é eu e a coiquinha Olha esse trigger! Foi a quem que fez, ó! Olha que lindo! Eu que fiz esse trigger Mas, gente, que isso? Cadê a mudinha? Cadê a mudinha? Olha! Nossa, esse look tá muito bom Deixa eu ver Não, não parece Inclusive, essa tatua aqui, ó Mais nova Foi a quem que fez Maravilhosa Perfeita, melhor tatuagem Ó, ó Ó, peraí, peraí Aprovado, hein, garota? Essa aqui também, ó Mas essa já tá descascando É, elas tão no processo de segurança Ó, também tem a faquinha aqui De repente, um tour pelas tatuagens da Ju Quer ganhar um vídeo completo? Comenta aqui embaixo Que lindo! Cara, eu acho que eu nunca provei Um corretinho tão bom Sério Cheio e arraso Não tem pra ninguém Porque é muito bonito Olha isso Nossa, olha Já lambrequei tudo de base aqui Bonito Nossa, olha essa calça Ui, 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 ui Ai, esse aqui eu gostei É como ganhar presente Nossa Nossa, nossa, nossa Olha que lindo Olha esses botões Ui, lalá Minhas crianças Ai, eu tô muito feliz, sério Esse aqui eu pedi no tamanho small Que é o S Que é o P Soltei um botão Claro, você puxou com força Eu não puxei Eu vi Puxei sem jeitinho Ah, tá, sem jeitinho Mas não foi com força Perdi o botão Perdi o botão Tudo bem, meu amor A gente tem um monte de coisa pra cuidar do botão Mas ele fechado, ele ficou muito certinho E eu amei Certeza que é meu Só eu que peço coisas gigantes Vamos ver então Eu nem lembro o que eu pedi, sabia? Eu gosto de pedir as coisas na Shein por causa disso Quando chega eu nem lembro o que eu fui É verdade, mas Eu vou abrir, vou abrir Pressionar É meu Calça verde Calça cotele verde Nossa Eu vou pegar emprestado Não vai, né? Eu acho que vai caber um pouquinho, hein? Eu acho que vai Olha essa barra Nossa Olha o tamanho da barra É muito largo Aham 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 Olha essa bundinha Ela come perfeitamente E a barra? Qual é o tamanho dela mesmo? 40, 42 eu acho Olha como eu sei dançar Tá Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Calma Moletom Olha Olha Los Angeles Tem aquele elástico que não é grande E fica apertado super E vai ficar bonitinho Ele é tipo uma jogger É quase uma jogger Caramba Um monte de moletom Mais um moletom Eles são iguais Só que de cores diferentes Tem o marrom Tem o bege E um pretinho Você viu que eu não sei o que fazer Eu fico fazendo assim Ai, eu achei que ela ficou ótima no corpo Apesar de não ver no espelho ainda Linda Nossa, esses trilhos de calça são muito bons, né? Vale Muito a pena Cara, que tecido maravilhoso Nossa, sim Aham, é E olha essa gola Ela é uma gola goluda Ju, vai ter o link dessas peças na descrição do vídeo? Óbvio que vai Óbvio que vai Óbvio que vai Então você tem todos os links dessas peças aqui na descrição do vídeo Vai dar um trabalhão da pega pra gente fazer? Vai Vai Mas sabe o que vai ter também? O que que vai ter também? Um cupom de desconto Cupom de desconto Cupom de desconto É a blusa da Ada do Seida Sério? Que coisa mais linda Nossa É tipo roupa do meu pai, sabe? Que eu super usaria Só que fica legal em adolescentes É Adolescentes Eu vou contar de 20 anos só Eu amei o detalhe aqui nos momentos Que ele continuou o casaco Quer dizer Ele ia continuar se eu fosse assim, né? Mas eu achei legal Eu passo umas travas peitinhas também Você tá vendo? Eu tô apertando eles Ah, nossa Agora Você sacou, né? Cuidado, cuidado Tá muito Muito sensual, né? Muito sensual Acho que dessa compra é a minha blusa preferida Posso fazer a mão de Ariana Grande agora Eu vou escolher esse aqui A Ju não aguentou Ela abriu duas sacolas antes do vídeo Não, é porque uma chegou aleatoriamente Daí tava no meu nome E eu não sabia que era da Shane Aí você abriu antes de pensar É, eu abriu antes de pensar E a segunda eu tava procurando um... Um coturno específico Porque eu queria usar num evento E aí eu não fui no evento E abri as sacolas E não achei o coturno Que feia, Juliana Ela abri igual você falou Igual a princesa É, porque eu abri o último igual a princesa Ah, esse é meu também Mais um suéter Não parece que eu sou uma chuva? Sou uma chuva Sou uma chuva Uma chuva do Minecraft É uma calça É uma calça? Uma calça! Uma calça! Não, acho que deve estar estourado Mas a costura é bem marrom Vai lá, mostra a calça Olha a calça, gente É uma bolsa, eu acho Eu pedi uma bolsa É uma bolsa! Eu que escolhi Nossa! Nossa, olha esse detalhe aqui É um nó, né? Aham Muito legal Abrindo dentro tem Um bolsinho aqui E um zíper dentro Eu amei Ela é muito linda Olha! Olha a bolsa dela Detalhe, né, garota? Sim E o Secker gostou? Nossa! É, pelas fotos eu achei que ele ia vir bem mais oversized Porque ele parecia bem grandão E esse aqui é um tamanho G, se não me engano Mas eu gostei dele assim Eu amei Cara, o que dizer dessas calças, né? O que dizer? Olha! Eu acho que é meu Você acha que é seu? Será que é seu? Será que é seu? Ah, mas tem uma calça aqui Eu acho que é seu Calça? Nossa, as calças são muito boas Aham Mas eu achei que ela era mais larga, na verdade Ela até que tem uma cintura, né? Olha, ela é XL Não dá pra acreditar muito nos tamanhos XL Acho que vai ficar melhor em mim Aham Mas será que não é sua mesmo? Não sei Eu não pedi calça jeans É meio difícil encontrar a calça certa pra mim Quando eu não provo Então eu tenho medo de comprar E ela não servir Mas essa aqui Eu acho que vai ficar muito boa em mim Aham E o PCD é bem grosso, né? E ela é tão pretinha Mais um suéter Olha que legal Ele não tem costura aqui, ó Da gola Ai, chique Nossa, ele é muito agradável Bonita, bonita, bonita Estou gato, ó Super combinou com essa maquiagem Primeiramente Essa blusa ficou sensacional Cara, garota Comprimento das mangas, gostou? Nossa, ela tá perfeita Ela não tem nada Ela só pergunta aqui, ó Blusa Eu achei isso muito legal Porque daí não marca, né? Ela fica igual uma camiseta Ai, eu gostei Tá tão quentinha Cara, as calças ficaram perfeitas em você Tem um detalhe aqui que eu achei muito bonitinho Nossa, ela tá muito perfeita Parece que foi feita a barra pra mim, olha E ela não aperta aqui nas coxas Ela tá bem soltinha Começa a apertar aqui Mas bem pouco Nossa, que lindo Ju Uh, essa aqui é a compra sua, né? Sim Olha que bonita essa gola É assim, ó É pra deixar Pode deixar bem abertinho Nossa, parece muito um coreano Eu comprei de uma coreana Tava lá a foto dela Sério? Sim Você comprou de uma coreana? Não, é que a foto da Shein era numa coreana, entendeu? Como é que você sabe que não é da numa chinesa? Você parece um dorama Eu amei, cara É muito grossinho Ai, deixa eu esticar minhas pernas Olha que delícia Sério? Olha que delícia Vai mostrar agora que eu tô me esticando toda quebrada Olha ela Olha que boletom mais bonito Aqui, ó Correr Eu não sei de onde eu tô vendo ali Ele parece que ficou meio grande Você não achou? Ah, bem melhor Se usar assim fica show de bola Bem melhor É? Bem melhor Olha, olha, olha Aquele pra dentro tava ficando curto demais Ai, ele é bem bonito Gola galuda Gola galuda Se um dia eu fui triste, não sou mais Eu não quero mais saber de depressão Eu não quero mais saber de depressão It's ok Até a etiquetinha é bonita Nossa, muito bonita Olha essa gola Fale da sua camiseta, Ju Apresente a sua camiseta É uma camiseta branca De tecido bem gostoso Uma gola bem diferente Chamada de gola galuda Aqui no Brasil É bem difícil de encontrar aqui Ó, são três dedos de gola Eu amei Esse tamanho M tá bem bom, hein? É, ela não é muito comprida Ela é mais... É, ela é meio oversized, né? Olha essa gola, galera, hein? Olha, olha, olha Ó, a gente fez também usando a toagem Esse é grande, hein? Gostoso de abraçar É uma jaqueta puff Eu já tive uma parecida com essa Vermelha Só que ele não parecia um corinho Ele parecia um plástico E ele fazia barulho Eu andava e fazia Da pokebola? A pokebola, gente É um tamanho L Tem um bolsinho aqui do lado Eu achei bem legal Ele é bem legal Esse eu gostei Olha Talvez não esteja combinando Com a calça branca, mas Ele é curtinho Me sinto de achim Aham Combinou com o bané Quentinho Não vou passar frio, não Vou ter um pãozinho Que você gasta de gluteio Uh, é um vestido? Eu acho que sim É sim, ó Ah, é um macacão Aqui, ó É um macacãozinho Muito legal Ah, lindo Ele é M Nossa, olha essa costurinha Que bonitinha Nossa, tá muito bem feito Coube Ficou certinho na manga Ficou certinho aqui em cima Gostei bastante da costura O bolsinho funciona Dá pra guardar umas moedas Mas eu acho que eu poderia ter escolhido Uma numeração um pouquinho maior Porque como o meu quadril Ele é mais largo pro lado Sempre nessa parte de baixo Acaba ficando justo E curto demais Do que eu gostaria Mas... Ah, ficou bonitinho Olha essa bota Bota, bota grau Eu quase fingi de novo Nossa, olha Maior que a sua cabeça Não, mas é que seria diferente Se ela fosse maior que a sua cabeça Porque a minha cabeça é um tamanho normal Agora a sua Agressivona Para Tô eu Desculpa Toda tratorada Bonita, hein Elas vieram embaladas individualmente Eu vou olhar o outro Por mais que eu saiba que é igual Pezinho de vaca Ó Aqui, ó Pezinho de vaca Mas boa, mãe Cara, de boa É eu Que é pezinho de vaca Foi boa, né? Mentira Foi muito boa Essa tatuagem a Ju que fez Tem que hidratar essa perna Uh Tem um bolsinho? Aqui? Não sei Aqui, ó Ah, não Não, é um detalhe Se me cabe É um mistério A gente vai descobrir Mas o tamanho É L Lemo Linguado Linguarudo Lannister Lê Lá Brangela Loyola Gosto da palavra Loyola Loyola? Nunca tinha ouvido falar Loyola Ah, deve ser um sobrenome de alguém Do Espanha, eu acho É um bóri, meu povo Um bóri? É, ele prende embaixo Aqui, ó Prende aqui, ó No meio, assim, ó Pra não ficar subindo Daí ele encaixa melhor na calça Uh Então era tipo um cropped Daí colocaram uma calcinha É, era tipo uma camisa Só que Tipo, eu gosto de usar a camisa Por dentro da calça Só que fica engrovinhado Aquele monte de tecido Marcando a calça Então esse aqui é como se fosse a camisa Só que ele termina Por dentro da calça Aí você usa em cima da calça E vira Supergirl Exatamente Uau Olha esse look Gente, eu descobri que isso aqui é um short Olha isso Ha! Ó, ó Parece uma saia de todos os jeitos Mas ele é um short E esse aqui, ele fez bem o efeito que eu esperava Não marcou nada Nossa, sério Eu sempre tive muito preconceito com o bóri Achava que não tinha nada a ver usar Mas, mas olha isso Não marca nada Fica certinho aqui Não fica sobrando Ele faz assim, ó Tá vendo? Aí aqui Vira como se fosse um colão Calça Jaqueta Calça Jaqueta É que ela tem uma calça preta igualzinha essa aqui Não tenho mais Não tem mais? Não tem, eu coloquei no Juke pra vender Mas usa aquela calça Mas é só você comprar no Juke, então Comprem no Juke Frete grátis pro Sul e Sudeste Não é mentira Frete grátis pra Sul e São Paulo Mas tem desconto no Frete pra outros lugares também Pra todo o Brasil tem desconto Pra todo o Brasil tem desconto Em compras acima de 150 Uhum O link tá na bio também Olha que bonita essa jaqueta Muito bonita? Muito bonita Muito bonita Ó, e tem um detalhe aqui atrás escrito Actual Actual Eu achei que eu dei uma exagerada no tamanho desse aqui Porque ficou muito grande Ele não é o Versace Nossa Mas ficou gigantão, entendeu? Ah, ele tem bolso Isso é legal Ó É, essa aqui eu realmente errei no tamanho Calça Você não falou que a gente tinha pedido calça? Não, as calcadinhas daquele tipo Essa calça aqui Mas todas as calças Ela é bem larga Mas todas as calças que eu pedi Eram pensando nisso aqui Nossa, olha Olha Essa calça Ai meu Deus Me sirva Por favor Me sirva Eu não tenho certeza se vai me servir Se não te serve Não me serve também Pronto pra calça Não tô respirando Mas coube Tá, ela aperta um pouco a barriguinha aqui Mas aqui não fica tão apertado É, podia ter ficado mais largo, né? Aqui ó Daí eu não gostei desse efeito aqui ó Cara, eu acho ela nota 10 Mas eu vou botar pra vender no Ju Que eu acho Porque pra mim ela não ficou perfeita Mas eu acho que pra alguém que usa um número menor Ela vai ficar nota 10 Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Vamos ver o samba O samba já é de samba Ah, o meu aqui tá ótimo Eu tava tomando palma Tá no ritmo, hein? E olha que a musicista da casa é ela Não sou eu não Uuuuh Você pediu isso aí? Eu pedi isso aqui Que é igualzinho o sapato que você já tem no armário Mas o que eu tenho no armário é preto E esse aqui ele é bege E você não vai usar também? Vou usar sim Olha que lindo Ele é 39 Eu calço 37 E aí eu peço sempre 8,5 E aí no caso Aqui tá escrito 39 E esse solado tá com um plastiquinho? Não Não, ele é assim mesmo Tá assim Não, ele tá com um plastiquinho Não Não, eu acho que é um plastiquinho Ó, é um plastiquinho mesmo Ai, olha Ele veio com uma película, ó Ai, que satisfatório fazer isso Faz as pessoas felizes E aí E aí E aí E aí E aí O que eu mais gostei nele é que geralmente fica parecendo as linhas dos dedos E esse aqui cobriu totalmente meus dedos, eu amei isso E ele é muito confortável de andar por um salto Não é igual um tênis, Max, ele é confortável Altas coisas vermelhas Foi antes da Pamela fazer minha coloração e falar que vermelho quente não é uma cor boa pra minha pele Mas isso não é rosa? É vermelho Acho que é um macacão também É um macacão, ó Parece aquelas carçolinhas de... De vovó De vovó Pesado, né, o tecido? Sim, é um tecido muito bom A costura tá muito bonita, bem feito Nossa, essa compra até agora não teve nada, assim, né, que... Tudo... Qual que é o tamanho dele? Muito melhor do que as expectativas O tamanho é M38,6 Eu adorei No começo, quando eu coloquei, eu pensei que ele poderia ser mais comprido Depois eu achei que não Porque ele já tem uma pegada, assim, super romântica, manguinhas E eu acho que se ele fosse muito comprido Eu ia ficar, tipo, muito senhora recatada do lar E daí eu não queria Ele tem o decote na medida certa Tem o comprimento na medida certa E ficou maravilhoso com o meu sapato novo Aprovado Combina, combina super com a minha Harley Davidson de asas Ó, ó, ó Mais coisa de academia Quem disse? Eu Mais coisa de academia Assim ela para de usar o único top que eu tenho pra ir pra academia Exatamente Olha que estruturado Olha, parece que a pessoa já vem dentro dele De tão estruturado que ele é Esse aqui é daqueles trios que vem em três cores diferentes Daí veio um branco Lindo demais, lindo Será que vai caber nos seus peitos? Ai, eu não sei Eu espero que sim Eu não tenho certeza Por quê? É que ele é muito durinho, né? Mas eu acho que sim Ele deve esticar Eu espero Vai ficar apertado Ai, eu não sei Agora eu fiquei nervosa O que cabe? Mas vai ficar apertado Que bonito isso aí Combina com a sua Harley É, ele é tipo um laranja Um salmãozinho Um cixizinho Eu sou um sashimi Eu sou um sashimi Eu adoro sashimi Tem uma caixa aqui, ó Que já tava aberta também, né Juliana? Mas eu não vi as coisas Tênis Como uma deusa Você me mantém Garota Gente, eu quis provar a calça da Ju pra começar E olha isso Casar com alguém Que usa o mesmo número de calça que você É um sonho E os tops serviram Eu nem acredito Sério, olha isso Nossa, olha Olha Olha, olha, olha Olha só Não é transparente Não marca Ele tem um pequeno bojo Mas é bem discreto E olha esse tênis, gente Eu poderia ter pedido um nove Porque as pontinhas dos meus dedos Ficaram encostandinho Então se eu usar por muito tempo Pode doer um pouco Ou esgarçar É, eu acho que pode ser que aconteça isso também Isso Eu tô muito feliz, sério Tô muito feliz Essa cor ficou ótima E você é? Esse, na verdade, não é desse trio Ele é daquele conjunto Que a Ju provou também Só que eu tinha invertido a ordem lá E provei o do trio E agora Esse é o do conjunto Que também coube Muito bueno Amém Você ouviu Que eu falei Que ia ficar bonito em você Sim Esse foi a Ju Que me deu ideia Ele é bem azul É a manga dele É tipo Ai, olha A gente tá combinando A gente é o casal azul Vamos casar de azul? Vamos Eu acho que é uma cor bem bonita Eu amei Sério A cor é perfeita Ela é tipo Brilhante Tome esse azul na sua cara Adorei o fato dele ser cropped Mesmo Melhor sugestão Que a Ju poderia ter me dado Melhor coisa que a Ju poderia ter feito Foi comprar as calças dela Porque me couberam Perfeitamente Olha isso, gente Uh, foi um jeitinho de moletom? É, mas esse Foi a encomenda da mãe Ah Sim Não vamos entregar para a mamãe Nossa, mas ela vai adorar O tamanho que a gente pediu É L E a minha mãe Ela é baixinha, sabe? Então ele não é muito comprido Pra baixo Tá vendo? E aí vem a calça também Bonito, bonito Também tem aquela Aquela barra que eu gosto E tem um bolsinho aqui, ó Bem grande Dá pra caber bastante coisa, ó Cabe uma mão inteira Uma mão inteira Como que ela vai gostar Se ela não vai receber? Não sei Gostou, mãe? Então, tá O último pacote de quem será? Eu acho que é meu Eu acho que é meu Você acha que é seu? Mas você pegou um monte de coisa Tudo que chegou foi seu? Não É porque as suas coisas são menores Uma coisa xadrez É uma camisa É uma camisa que tava num boy Muito gracinha Então eu acho que eu vou ficar gracinha Ela é bem compridinha, né? Vai ficar bom? Não sei Parece que eu sou um taxista Não, não é compida Não Vira de lado Dá uma voltinha Nossa Enorme Mas na foto Eu comprei vendo assim E o carinho usando assim Então eu vou tentar assim Nossa, esse é grande O que que é? Jaqueta de ir pra neve Nossa, pesado Nossa, Juliana Nossa A gente não tem neve no Brasil Olha, nossa Nossa, que lindo Mas a gente tem muito frio aqui em Curitiba Sim, senhora Quando a gente for viajar A gente vai levar com certeza Nossa Cara, que lindo Olha esse bolso Olha aqui Vamos ver o tamanho dele E aí tem um detalhe aqui Muito legal também Tem aqui também um detalhe Uhum E você viu as costas? Não Tadá Runner No caso eu vou correr de nada mesmo Correr do frio Nossa Parece o pelo de um Daquele cachorrinho pequenininho Que parece um Um pincher peludo Um bolso dentro Um bolso Nossa, e é um baita bolso Um senhor bolso Olha que bonitinho o detalhe Ai Vocês não conseguem ver que são bolinhas? Olha Cara Nossa Eu acho que é um dos casacos mais bonitos que eu já vi Bate palma pro casaco Eu acertei o tamanho Yeah Eu tô muito feliz Ele prende os botõezinhos ali na frente Olha Me leva pra sear Pra sear Gente Eu amei Ó Aqui ó Tô ouvindo um Olha pra você Você olha pro meu casaco Fala Nossa E eu falo Nossa E daí a gente fica junto Ah Então beleza Formou aqui Aí você vai usar o meu casaco Uhum Daí eu vou pegar seu casaco Eu vou fugir com seu casaco Eu achei que as peças achei Elas não estavam Assim Extremamente baratas Mas Sei lá Tá tudo caro ultimamente E eu acho que a gente jamais teria comprado peças assim aqui A não ser que você encontre no Juke Tirando o Juke Tudo tá caro É isso É isso É isso Assim que vende o nosso aluno Assim que vende Brincadeira Não, não Fala você Fala você Fala Vai, fala Vai E aí gente Comenta aí Qual foi a peça preferida de vocês Dá joinha aqui embaixo Se você gostou desse vídeo A gente traz mais deles Compartilha com a galera que vocês gostam Que gosta de comprar na Shein Um beijo Tchau Tchau Tchau